Está chegando a hora Da grande final do Campeonato Pernambucano de Futsal É nesta quarta-feira A partir das oito e meia da noite Você vai ficar com Tigres de Garanhuns E Santa Cruz do Recife Lutando no primeiro jogo para o título do Campeonato Pernambucano de Futsal Uma só língua Esporte Go, go, go Go, 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 go E você vai ouvir tudo através da rádio Nossa Senhora da Conceição A partir das oito e vinte da noite Com a equipe Show de Bola News Narração, Fábio Leite Comentários, Zé Wilson Bezerra Reportagens, Pedro Alves e Romualdo Rodrigues E na técnica, trazendo toda a emoção dos campeonatos Com Cícero Barros É nesta quarta-feira o primeiro jogo E o jogo de volta na grande final Sábado, é em Garanhuns do Sesc Com entrada franca A partir das oito e vinte da noite Apoio, vereador Júnior de Zé Carlos Expedito Publicidades E você vai ouvir tudo através das rádios Nossa Senhora da Conceição Garoa FM Cultural Web Rádio Show de Bola News Sucesso Reintegração de rádios comunitárias do Agreste Pernambucano E demais rádios que estarão junto com a rádio Nossa Senhora da Conceição Da grande final do campeonato pernambucano de futsal Nesta quarta-feira A partir das oito e meia da noite Com Tigres de Garanhuns E Santa Cruz do Recife A grande final do campeonato pernambucano de futsal Futsal É na rádio Nossa Senhora da Conceição Futsal 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 Futsal